Hoje vou fazer a instalação do quadro de distribuição, QDC, é um quadro de distribuição de corrente alternada. Corrente contínua é quando sai diretamente lá das placas solares e vem para um quadro específico. Nesse caso aqui é um quadro de distribuição de corrente alternada, é um QDC aqui. Bom, para lembrar vocês, nós aqui não temos neutro. O que nós temos aqui que veio direto da concessionária? Nossa, fase, fase e aterramento. Então o aterramento foi feito separadamente, porque o nosso QDC aqui, ou seja, o nosso quadro geral de entrada lá da concessionária, não exige o aterramento, ele exige apenas o que? O cabo, fase e fase, para carga determinada. Então o quadro que alimenta aqui o nosso QDC é um quadro de 10 milímetros e o aterramento também é um cabo de 10 milímetros. Ambos são quadros flexíveis. Se tivesse neutro, seria então uma cor semelhante a essa, o preto ou vermelho, e aqui seria o azul. Então nossa energia é, nossa tensão é 220 e fase, fase e aterramento. Não tem neutro. Nossa, não sei, não tem cara, eu vou botar neutro se não tem neutro? Peraí. Então todas as derivações que vai alimentar a casa, ela tem fase, fase e aterramento. E iluminação, fase, fase. Então no vídeo anterior eu ensinei como fazer a colocação de um interruptor, nesse caso é quando é fase, fase, para que a lâmpada não fica piscando ou ela fica meio acesa. Mas está no vídeo anterior que está aqui no cards em cima. Para a gente montar, nós vamos precisar das peças que vem, que são essas aqui. Essas são as peças que vem aqui no quadro. São as placas de fixação dos disjuntores. Vem também os adesivos. Vem o manual de especificação. E aqui está o que a gente precisa para fixar. O que vai ali, Josias? Nós vamos colocar DR, DPS. Qual é a função do DR? DR é um dispositivo de segurança, de proteção. Houve uma fuga de energia, ele desliga, pessoal. Havendo fuga de energia, ele desliga. E o DPS é um dispositivo de proteção, de surto. Ou seja, se acontecer qualquer um raio, alguma coisa, antes de queimar os aparelhos dentro de casa, esse DPS vai queimar primeiro. Ou seja, ele vai interromper o curto de chegar, o surto de chegar a um determinado aparelho. Então esses aqui, a partir do momento que houver a queima deles, você tem que substituí-los no quadro de distribuição. Depois nós vamos usar também, pessoal, os conectores genéricos para fazer conexão, os conectores. Então tudo a gente vai usar. E aí nós vamos usar também aqui, barramento. Olha aqui, esse barramento. O barramento aqui, que a gente vai usar, que é o pente do nosso barramento. Como ele é bifásico, bipolar, então ele é desse jeito aqui. Vamos tirar ele aqui para você ver. Então ele é... E aí nós temos os nossos disjuntores. Aqui está os disjuntores. Meusmar, está faltando de 50. Esse aqui é disjuntor de 10. Esse aqui é disjuntor de 20. E aqui dentro, nós temos o disjuntor de... Estou cego, pessoal. Está louco, mano. 50, primeiro aí. É, 50. Depois que é 50, que vem 40. Deixa eu ver. É 40. Então nós vamos usar 50, 40, os demais 10, demais 20. Mas tudo isso aí eu vou mostrar para vocês. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é montar... Aqui, olha. Chega bem próximo aqui, olha. Nós vamos montar... Lá dentro. Vamos ver se você vem um pouco mais daqui. A minha cenegrafista Ana... A gente vai... Instalar. Ele tem que ser instalado. Ele tem uma seta... Está escura aqui, gente. Ó, esse aqui é para NEMA. Esse aqui é para disjuntor NEMA. Que é aquele grandão preto antigo que nós usávamos. E esse aqui é para... Para DIN. Tá? Que são esses disjuntores que a gente está usando. Ele tem uma seta. Esse é o 3. Esse é o 1. Então esse é o primeiro. Esse ele vai aqui, ó. Ó. Ó, ele vai aqui. Ele é o... Ele vai aqui. E esse é o 3. Então ele vai... Ele vai aqui, ó. Ele tem o local certinho de encaixar. Encaixou aqui. Encaixou aqui, ó. Aí a gente vai agora... Bem mais fácil na parafusadeira. Vamos montar agora, começar a montar os disjuntores aqui. Pessoal, o primeiro que a gente vai instalar, montar, é o geral, que vai ficar aqui, ó. Pega uma chavinha de fenda bem fininha para mim. Não deram tentar achar uma chavinha de fenda bem fininha. Aí. Aí, depois dele... Depois dele vem o DR, pessoal. Ó. DR. Depois do DR, vem os DPS, ó. DPS. Esses DPS aqui, ele é o DPS aqui de 20K. Então, esses são os DPS que vão lá. Aí. Aí agora nós vamos colocar o disjuntor de 40, que é o disjuntor do chuveiro. Nós só temos um chuveiro, 40, e o cabo do chuveiro é o de 6 milímetros, que é o cabo mais grosso que está aqui, ó. Que vem do chuveiro. E... Então, é um disjuntor de 40. Aí. Pronto. Montei. Aí nós vamos ter... Deixa eu abrir aqui. Não tem tensão, pessoal. Está tudo desligado aqui, ó. Ó. Esse aqui é chuveiro. Então, tem uma... Ó. São uma, duas, três, quatro. Nós vamos fazer dois circuitos de iluminação e dois circuitos de tomadas. Então, nós vamos pegar primeiro o circuito de iluminação, que é o 10, ó. 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 Circuito de iluminação. E aí, o de 20. Aí. Bagunça, né? Agora nós temos que organizar, né? Não pode ficar assim, não. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai separar eles aqui. Vamos separar ele aqui, para a gente poder trabalhar o lado de cá. Eu vou precisar trabalhar esse lado aqui, ó. Primeiro, ó. Primeira coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa organizar isso aqui, ó. Pessoal, tá chovendo o dia inteiro aqui. Ó, organizar. Aí, ele vai sair por aqui, ó. Aí, ele vem aqui. Aí, ele vai ter que vir aqui, ó. Ó. E entrar aqui, ó. Então, nós temos que cortar aqui, ó. Aí. Um pouquinho maior que esse, vai um pouquinho mais lá na frente, ó. Aí. Então, vamos ver. Qual que é o maior? Então, esse aqui, ele fica. Que aí, ele vai ficar de aterramento. Que o aterramento, ele vai voltar para cá, nesse canto aqui. Esses dois, é o que vão lá. Então, esse é o que vai primeiro. Então, nós vamos decapá-lo aqui, ó. Ó. Decapar aqui também. E aí. É aqui, ó. Aí, pessoal. Com a chave Philips. Ou melhor. Ó. Aí, nós vamos colocar o conector genérico. Então, conector genérico, ó. Bem conectado. Tem que abrir bem aqui, ó. Aí, ó. Colocou. Vamos apertar. Pessoal, lembrando que não tem tensão esses cabos. Esses cabos, eles estão desligados desde lá da... Aí, agora nós vamos conectar aqui o primeiro. Aí, pessoal. Ele vai subir por aqui, ó. Ó. Aí, ó. A gente tem que... Ó. Entra aqui em cima, ó. Parte superior. Parte superior. Ó. Então, o que vem lá da... Do disjuntor lá de fora, pessoal. É esse aqui, ó. Esses dois. Esses dois aqui, que são o cabo de 10 milímetros que está vindo da rede. Eles têm que entrar na parte superior do disjuntor aqui, ó. Disjuntor. Esse aqui, vamos ficar pra cá. Isso aí, vamos colocar aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Nós vamos colocar o aterramento. Nós vamos trabalhar com os cabos saindo tudo aqui por trás. Dando volta por aqui, ó. Aqui só vai ficar mesmo as alimentação. Então, esses aqui, ó. Eles vão ficar tudo pra lá, ó. Por trás ali, ó. Então, o que que a gente vai fazer agora? Agora aqui, ó. Nós vamos separá-los aqui, ó. Então, vamos lá. Ó. Esse aqui é uma fase. Esse aqui é outra fase, ó. 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 Ó, tá vendo? Fase, fase, ó. Só. Aqui é as fases do aterramento. Essa aqui são fases de iluminação. Ó. Então, a gente vem pegar aqui, ó. Vamos trazer pra cá. Aí, essa aqui, mesma coisa. Deixa eu separar tudo que é aterramento por baixo, bem escondido. Lá, ok. Ó. 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 Vamos lá. O chicote de aterramento. Está feito. Bem lá no fundo. Agora vamos separar o chicote de... Só vou marcar aqui para eu não perder as fases, pessoal. Vamos lá. É uma casa simples. Então só tem... Folk circuito, né? Vamos lá. 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 Welly, pessoal. Agora separei aqui ó. Eu não vou alimentar ainda. Agora eu vou alimentar tudo isso aqui. Depois a gente faz o jumpermento aqui embaixo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui ó. É usar o genérico. Música Música Pessoal deixa eu só mudar isso aqui ó Que dá correria eu invertir Então vou ter que tirar isso aqui E passar isso aqui pra cá Esses DPS tem que ser aqui primeiro Aqui ó Que agora na hora de ele alimentar a gente Começa a perceber Bom pessoal Tem vários canais de elétrica que são Sensacional Eu quase não ensino elétrica aqui no meu canal Porque elétrica é algo muito complicado Nós temos o canal do Leônidas Nós temos o canal do André Que são dois canais que eu assisto de elétrica Que são profissionais na elétrica Você quer aprender mais sobre elétrica Então tem esses dois canais Tem o André Tem o Leônidas Tem vários outros canais de elétrica Mas um dos cursos que eu fiz pessoal E até vou deixar o link pra você aqui na descrição É o curso do André Mafra Da Engerral Que é o canal Engerral Agora começa A parte que a gente tem que ter cuidado Então vamos lá Saímos do disjuntor geral Que é esse aqui que é o de 50 A gente alimenta o DPS E alimenta o DR Aí do DR vai sair E vai alimentar todos eles aqui Que a gente precisa fazer Exatamente isso aqui Isso que eu disse pra você Desse lado nós vamos trabalhar só com os Aí esses dois Ele vai alimentar aqui Alimenta aqui o DPS Então pra alimentar o DPS Embarramento menorzinho aqui Esse aqui Agora a gente vai soltar aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí aí eu vou alimentar aqui ó então o DPS aqui ó alimentei o DR que também aqui ó fora a gente vai fazer é isso aqui ó Aí ó vamos pegar aqui o conector genérico E aí 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 Então vamos lá Vou pegar o pente aqui Ó pessoal, agora o próximo passo É colocar esse aqui ó Só que aí a gente precisa cortar Eu tenho que tirar esse aqui, esse aqui ó Só vou usar esse aqui aqui pra cá Só pra marcar Esse aqui ele sai pessoal, ó Aí ó Então funciona assim ó Funciona assim Então lá nós temos ó Um, dois, três, quatro Então Aonde que eu tenho que cortar? Um, dois, três, quatro Eu tenho que cortar aqui ó Aí eu marquei Agora vamos cortar um Cortei Aí eu venho aqui ó Agora eu venho ó Ó Um, dois, três, quatro 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 E aí pessoal ó agora a gente coloca aqui ó ó ó alimentei então tá alimentado essa parte aqui agora preciso alimentar essa aqui e voltar com essa para alimentar essa aqui ó tem que ser tudo cabo 10 pessoal nós estamos trabalhando com cabo 10 aqui ó vamos medir agora aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza então esse Já foi Agora vamos alimentar esse aqui Sai do DR e alimenta esse aqui Sai do DR Beleza Aí eu alimentei Agora eu vou sair daqui e vou alimentar isso aqui Aí eu venho por aqui Ou eu posso vir aqui E ir lá e alimentar ele lá Esse aqui eu já vou fechar Mais fácil Toda apertada Só não vou apertar esse aqui Porque esse aqui eu vou levar lá agora Vou alimentar o do chuveiro Então já fez o barrageiro aqui O barramento Já tudo certo aqui Barrageiro Está alimentado Aí depois nós vamos alimentar isso aqui Depois a gente alimenta essa parte aqui Vamos deixar tranquilo aqui É, está ficando Está ficando bom Aqui eu preciso Alimentar isso aqui pessoal Cabo 10 Sai daqui Volta E alimenta aqui Como eu desci aqui alimentando Volta alimentando aqui Poderia vir Alimentar aqui e sair aqui Só que aí daria mais trabalho Então já alimenta aqui Vem, vem Alimenta aqui Todos eles pessoal É alimentado por baixo Depois da saída Como eles são disjuntor bipolar Bifásico Então no caso aqui está desligado Não tem tensão ainda Por quê? Porque lá está desligado pessoal A parte lá está desligada Então a gente vai acertar isso aqui Se acomodar bem Essa parte aqui Bem acomodadinho Olha que bonito ficou Isso aqui a gente vai colocar Tudo ponto terminal pessoal Terminal aqui Terminal aqui Então vai ficar bacana Entendeu? Estamos quase concluindo aqui pessoal O nosso quadro Olha Agora a gente precisa fazer Essa conexão aqui Para alimentar Esse disjuntor aqui Porque sai do DR Alimenta os disjuntores Então vai ficar bacana Então vai ficar bacana meu zinho, e se eu não tiver o conector? não tiver o conector, você pode fazer direto assim, ó tá? pode pôr direto aqui, mas tem que apertar bem não pode deixar a fuga de nenhum cabo pra fora, um pouquinho não tem que ser bem feitinho porque dá pra fazer o jump A aqui, um sim, um não, um sim, um não, dá? se você não tiver o barramento, dá pra você jump A aqui, ó, um cabo 10, ó sempre em alternado aqui, porque nesse caso ele é fase fase quando você trabalha com neutro, que é fase neutro aí são todos disjuntor monopolar, quer dizer, um disjuntor só é bem mais fácil trabalhar do que o disjuntor, quando ele é bifásico, que bipolar existe o monofásico, existe o monopolar, existe o trifásico nossa energia aqui, nós trabalhamos somente com esse tipo de disjuntor ó, um chicote desse aqui, ó, pra alimentar lá, já tá feito, ó vou fazer o outro agora barato não é, pessoal, esses conectores aqui genéricos, eles não são baratos porém, a qualidade do... deixa eu ver qual que é o maior aqui ó, esse é o maior, então esse é o que vai aqui, ó esse, ele vem aqui, ó e vai entrar aqui, entrou aqui, então vamos apertar ele aqui e esse aqui, ó, ele vem e ele entra aqui, ó agora tem que acertar o cabo aqui, ó e esse aqui vai por trás aqui, ó, que esse é o do chuveiro agora nós vamos começar o que? a gente vai começar... ó, a gente vai começar agora a jampear então aqui, ó, nós temos esses conectores aqui, ó esse é o 1,5, então separar 1,5, 2,5 esse aqui é 2,5, é o azulzinho esse aqui é o cabo de 4,5 esse aqui, ó, esse aqui é o de 6, aqui, ó aí, a gente tem esse, esse, essa pecinha aqui, ó então vamos lá pega aqui, ó ó, ó ó ó ó ó ó ó O de 6 a gente já fez, ó. Então agora a gente vem aqui, ó, abre aqui. Tem que apertar bem, pessoal. Não adianta deixar mal apertado, mal contato. Ó, bem apertadinho. Então o chuveiro, fase, fase, eles já estão conectados, ó. Vê se não tá saindo. Puxa. Não, tá bem conectado. Então essa parte de cima, eu já fiz as conexões, ó. Chuveiro. Chuveiro tá conectado aqui, ó. Agora, nós precisamos levar essa parte aqui, ó. Então vamos começar com... Vamos fazer o aterramento primeiro. O terra, a gente trabalha com esse aqui, ó. Tá vendo, ó. Ele vai ficar do lado aqui, pessoal. Porque ele não tem o espaço da gente colocar ele aqui. Eu não sei se vai caber ele aqui. Cabe sim. Então a gente vai colocar ele do lado. Então eu vou abrir ele aqui. Demora, pessoal. É lento, quadro, não adianta correr. Tá voltando ainda o aterramento do DPS ainda, pessoal. Aí, esse aqui é o 10 milímetro. Alimentei. Pronto. Aí todos os outros... Todos os outros serão... Serão alimentados agora. Vou alimentar ele aqui, que vai ficar nesse canto aqui, ó. Então, vou alimentar ele por aqui. Dois e meio. Aqui você está indo para o Brasil. Vou xartar. Pronto. Retro. É. Retro. O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o sininho. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ok Aí 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 ó Agora nós vamos pegar aqui Tem que puxar 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 Tchau. 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 Pessoal, ó, tá instalado a nossa parte de quadra. Então ficou a entrada, entrou aqui, ó, ela veio e entrou aqui, daqui que entrou, saiu aqui, veio e alimentou o DPS, DPS alimentou o DR, do DR alimentamos esses disjuntores, desse disjuntor voltou e alimentou esse disjuntor aqui que é do chuveiro. Todos estão desarmados, ok? Todos estão. Josias, dá pra testar pra ver se tem algum ponto fechado? Ou seja, na hora de eu fazer derivação, os porquê eu fechei fase e fase. Dá, dá pra testar. Vou pegar o aparelho aqui e a gente consegue testar através do bip. Escuta aqui o barulhinho, ó, 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 tá vendo? Então, vamos armar ele aqui, ó, armou. Ó, beleza. Vamos. Ó, tá fechada. Desliga aí, ó, a luz, a luz aí. Aí. Aí, ó, tá vendo, ó? Tava ligada a luz lá. Significa que tava fechada. Aqui. Aí, ó, tá vendo? Ó, tá aberto. Tá aberto. Tá aberto. Está aberto. Está aberto. Todos estão abertos. Vou mostrar pra você como é que a gente mostra se tá fechado ou não. Isso aqui, antes de ligar a energia, se você tem um aparelho que dá pra reconhecer, fazer esse teste, você pode fazer esse teste aqui, ó. Tem tomada aí, não tem? Tem. Ó, vem cá. Pessoal, esse aqui é o disjuntor bipolar, ó. Aí, nós pega aqui na tomada aqui, ó. Ó. A gente coloca aqui. Fechama, ó. Aí, eu coloquei fase e fase. Vem cá, no disjuntor. Ó, fechou. Tá vendo? Esse é o disjuntor do quarto. Tá vendo como fechou? Agora, é... Vamos tirar. Ó. Vamos tirar. Tirei, ó. Não tá mais fechado. Tá aberto. Ó. Coloca aí, Josimar, de novo. Fecha aí pra nós. Tá. Fecha uma tomada lá da cozinha pra mim, Josimar. Do mesmo jeito, Josimar vai fechar a tomada lá da cozinha. Mostra lá, Josimar, fechando a tomada lá. Agora, vem aqui. Ó. Ó, da cozinha, ó. Fechou. Tira agora, ó. Ó. Tá aberto, ó. Tá vendo? Ó, vamos ver se tá tudo ligado em cima. Ó, tá tudo aberto. Vamos testar o da sala. Vamos testar o da sala lá. Vou ver na sala. Ó. O da sala, aqui, ó. Ó. Abre aí. Abreu? Abre. Abreu? Pronto. Tá vendo? Ó, esse disjuntor ficou pros quartos. Esse disjuntor aqui. Tomada dos quartos. Então, os dois quartos estão nesse disjuntor. As tomadas da cozinha e da sala estão nesse disjuntor aqui, de 20. A iluminação da cozinha está nesse aqui. E a iluminação dos quartos estão nesse aqui. E esse é o... Ó, tá aberto, ó. Tá vendo? Não tá... Então, dessa forma, eu consigo... Ó, se eu ligar aqui... Ó, tá tudo aberto, ó. Ó, tá vendo? Ó. Aqui tá fechado por quê? Porque, ó. Ó. Fase e fase. Aqui, ó. Se eu bater aqui e não der nada, é que também... Ó, não tá nada em curto, ó. Dois em dois, não tem nada em curto. Tá? Mas se eu pegar, ó, fase e fase, ó. Aí já dá o curto. Então, nesse caso aqui, pessoal, tá todos desligados. Não tem nada em curto. Nada. Escapando energia. Nada, nada, nada. Nós fizemos aqui o fechamento, ó. O fechamento tá perfeito aqui. Não tem erro nenhum. Não deu... Ó. Não tá dando nada. Não tem energia, não tem nada. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar o disjuntor. Pode ir lá ligar o disjuntor geral lá. Pode ligar. Eu vou desligar o disjuntor aqui, ó. Esse disjuntor é o geral. Ele vai lá fora e vai ligar o disjuntor... E vai ligar o disjuntor geral. E aí, nós vamos medir aqui, ó. Nós vamos colocar aqui pra ver quantos watts está chegando aqui. Quanto volts está chegando aqui. Aqui é 220 volts. Tem 110, tem 127. Aqui é 220. Não, vai ligar. Pode ligar. Vai ligar. Ligou, pessoal. Ó. Eu venho aqui, ó. Ó, é aqui. Ó. Olha a nossa energia aqui, ó. Tá vendo a nossa energia? A nossa energia dá 219, 220. Então, aqui em cima aqui, ó. Tá vindo, ó. Já alimentou. 220. Aí, todos os disjuntores, inclusive o DR, tá desarmado. Eu vou ligar. Ó. Eu liguei. Liguei o disjuntor geral. Do disjuntor geral, ó. Já mandou energia pra cá, ó. Então, significa que já mandou energia pro DPS, ó. Ó. Já mandou energia pro DR, ó. Ó. Já mandou energia aqui pra cima, ó. Ah, o DR tá desarmado, ó. DR. DR tá desarmado. Pera aí, ó. Tá. Tá, DR tá desarmado. Aí, DR desarmado. Ó. Mandou energia. Vamos ver se tem energia aqui, ó. Mandou energia, ó. Todos tem energia. Ó. Todos, ó. Ó. Todos estão com energia. Aqui embaixo, e o chuveiro, não tem energia, ó. Tá vendo, ó. Não tem energia. Não tem tensão. Nenhum desses aqui estão passando tensão ainda. Tá vendo? Não estão passando tensão ainda. Ó. Não tem tensão. Não tem tensão. Não tem nenhuma tensão aqui. Nenhuma aqui. Tá vendo? Não tem tensão. Se eu ligar esse aqui, ele vai passar tensão. Ó. Eu liguei. Ele já passou tensão. 219. Então, aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Aí, ó. Alcançou aqui. Não é o quarto. Aqueles dois lá é do quarto. Dois e do quarto. 220, ó. Ok? Então. É. Aí. Ele. Ok. Pessoal. Então. Tá ligado. Tá ligado. Então, eu ligo aqui, ó. Ó. Já veio tensão aqui pra baixo, ó. Ó. Se eu bater aqui e não tiver curtando, ó. Então, eu posso ligar. Ó. Posso ligar. Tá vendo? Então, aqui, todos já tem energia, ó. 220. 220. 220. 220. Ó. Todos. Todos têm energia. Então, eu vou desligar o geral. Ok. Beleza? Então, agora não tem mais energia. A energia só tá aqui, ó. A tensão só tá aqui nesses dois polos aqui em cima. Tirou a desses dois polos aqui? Ó. Tem energia. Nenhum polo mais tem energia. Tá vendo? Se eu precisar mexer nesses disjuntores aqui, eu desligo aqui. Então, se houver um surto, um raio, alguma coisa, meus DPS estoura e não deixa queimar os meus eletrodomésticos. Isso aqui é se houver fuga de energia, que é o dispositivo de proteção. Havendo fuga de energia, esse aqui ele vai desarmar. Então, por exemplo, uma criança foi lá e colocou um negócio na tomada e deu uma descarga elétrica ali. E ela, então, deu fuga de energia e já desliga o DR, desliga. Então, evita inúmeros acidentes do DR. Isso aqui são proteções que é importante. Esse dia mesmo nós montamos uma elétrica numa casa e deu um raio. A pessoa diz, olha, nosso DPS torrou, mas não queimou nada dentro da casa. Já pensou se não tivesse o DPS? Então, esse curto-circuito que deu, esse raio que deu, ia queimar tudo dentro do ambiente. Então, isso aqui é pra proteger o ambiente de queda de energia. Fica, liga, desliga, liga, desliga, quando começa a ter problema de energia lá fora. E esse aqui é pra proteção interna. A pessoa encostou em algum cabo que tem energia, deu fuga de energia, o DR desarma. Ele rapidamente desarma. Os disjuntores têm que ser compatíveis. Por exemplo, nós estamos trabalhando com disjuntor de 10 para iluminação e 20 para as tomadas. A casa aqui tem 40 metros quadrados. São poucas tomadas, é até muito 20 ampere. 10 ampere para iluminação também, porque aqui é tudo LED. O chuveiro, no mínimo 40, por causa que tem chuveiro hoje aí com pressurizador 7800 watts de potência. Essas tomadas aqui, o máximo que cada um vai pegar é 100 watts, entendeu? É uma casa para alugar, é uma casa social. Então é uma casa que não precisa ter, por exemplo, se fosse uma casa onde ia ter um fogão de indução, ter um forno elétrico, ter tudo. Então teria que fazer uma derivação, ou seja, um disjuntor direto para a cozinha com um cabo específico. Ou seja, seria uma tomada de uso específico. Aqui não, são tudo TUG, tomadas de uso geral. E aqui, ar-condicionado. Ar-condicionado, a casa é pequenininha. A casa não tem ar-condicionado, não foi deixado para ar-condicionado aqui. A casa, ela é uma casa social, é uma casa para alugar, então não tem o ar-condicionado. Se precisar pegar ar-condicionado, vai ficar como tomada também. Não vai ficar com uso específico. Vai ficar como tomada. Porque é muito pequeno, a casa comporta o ar-condicionado se ligado. Já tem o ponto elétrico lá, lá vai ter o ponto elétrico. Mas estão todos eles em tomadas aqui. Ou seja, está aqui, está no uso de tomadas gerais. Porque o ar-condicionado, ele aguenta tranquilamente. Ok? Então essa é a nossa ligação, o nosso quadro geral. O que vamos fazer agora? Agora é só fechar o quadro, né pessoal? Agora é pegar a tampa aqui, né? Fechar o caixão. A tampa está aqui. Para botar aquilo, eu vou fechar o caixão. Vamos pôr aqui assim, ó. Que coisinha bonitinha ficou, hein? Simples, né pessoal? Uma casa pequena, mas tem proteção. Eu não sou o melhor em expert em elétrica, mas dá para o gasto, né? Dá para o gasto. Eita! Aí, vai dar para o gasto. Agora vai aqui embaixo. Aqui. Aí. Pronto. Ó. Liga o geral. Bonitinho. Agora nós temos os adesivos, pessoal. Nós temos os adesivos. Os adesivos. Geral. Então, aqui é geral. 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 Aqui é... Iluminação. Aqui é iluminação. e iluminação. Tomada. Tomada. Chuveiro. Pronto Então nós já temos aí O nosso quadro instalado Ok Nós já temos o nosso quadro instalado Vamos Deixar desarmado A gente não está trabalhando aqui nela Pronto Gostou desse vídeo pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo Você se inscreva no nosso canal Aqui embaixo tem um botãozinho inscrever-se Inscreva no canal Deixe o seu like Comenta de onde você está assistindo Compartilhe esse vídeo E outra coisa pessoal Nós ainda temos o forro de PVC Que nós vamos instalar aqui E temos a ligação da caixa d'água Quer assistir esses vídeos? Então aciona o sininho do lado aqui para receber a notificação Comenta Josias Eu estou assistindo de tal lugar Gostei dessa série A série já está acabando Pessoal Faça a sua casa Depois vem série de escada Cascata Essa série nós já gravamos faz muito tempo Mas nós não soltamos essa série ainda Para não atrapalhar a série Faça a sua casa Eu espero que você seja um dos nossos seguidores Espero que você esteja contente com o nosso trabalho Que tenha aprendido muito E eu queria ler relatos de muitas pessoas Que têm sido ajudadas pelo nosso trabalho Se de certa forma eu Josias Contribuí para o seu crescimento profissional Ou ajudei de certa forma com as minhas dicas E os meus tutoriais Comenta aqui embaixo Espero você no próximo vídeo Um abraço do seu amigo Josias Rodrigues E até lá Fui! Fui!